O retrato da terceira, cara E aí, eu vou contar a cara preta 41 e outra Voltou fantasia Não, faltou uma, mas a gente já resolveu Primeiro 38, 39 40, 60 a parte 40, 42, 62 Terminou o segundo Eita errada, é tudo tá certo Tudo é verificado A distribuição começa a 20h A distribuição começa a 20h A distribuição começa a 20h Chega, chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra trás Chega pra trás Se todos os rythmistas estão presentes bem antes da remisa dos costumes, e é uma boa razão. É uma vez o costume em sua possessão que l'on é seguro de desfile. Não antes. É a única forma de ser reconnido pelo chef de bateria. Depois de alguns meses de repetições acharnadas, a recompensa é lá, em seus sacs poubelles. As primeiras. Aacas. 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 Alguns deles não têm costume e esperam que mestre Beto possa... arrangar isso. Eles vão mandar pelo comigo, eu vou colocar ele, traz a mulher que eu vou colocar ele. Eu vou lá pretendo colocar, eu preciso assistir daqui. Amanhã eu estou aqui a partir de 1h da manhã, até as 2h a gente resolve tudo. Você, Saquiel, você precisa parar de uma hora no estilo oficial, está cheio de cachaça na vida. Puta, tu não consegue conversar com ele como ele chega na avenida. Ele está escrito o que eu estou falando, é verdade, rapaz, não sai da avenida não. Porra, ele pode ficar lá no meio da avenida, porra, estou falando isso. É demais, ele está lá faz demais. Me dá meu cérebro que eu não estou com medinho de agitocícola, não pode. Me dá essa porra. Me dá mesmo, me dá mesmo. Como é que eu vou te achar? Eu queria ver cinco minutos, mas eu queria ver, não vai sair não. Me dá seu porro, não vai sair não. Puta-se. Tu abre o olho para me dar carteira, me dá para me dar carteira que você vai ficar de fora mesmo. Ah, para tu ver que você vai ficar de fora agora, vacilando pra caralho. Eu também, eu não sou contra ninguém que bebeu. Eu também bebeu para ser minha cerveja, toma um conhaque, fez tudo agora. Não tem que ter minha saúde, não permite mais. Mas bebia, mas não chega o vacilante também não. Quando vim na bateria agora, quando eu chego, eu não posso chegar no avião. Não pode, não tem cabelo de fazer uma porra deles. Pessoal, amanhã, Zomar. Ais que me diz? Ais que um vim do que!" Ais Quechai e o Atlassi em timing. Se nao treina,연alão! Não pode, não devem terminar. Se nao treina é show de chão, e os jovens da sei já. Para o futuro não são Conan chega quem está vai custando. Pode. Os venitores. Primeiro, todos os jovens do個. O grande dia é chegou. Malgros os oradores frequentes à esta saison, Rio é feita. Os parados de mais em mais nombreuses bloquem literalmente a circulação. Os enormes chars sillonem a cidade. Os maiores são a chuva de noite na veia do desfile. E não é raro de ver parquês não longe da avenida Marques de Sapocai, com dois ou três guardiões dormindo. No bus se croisam os participantes vestidos de seus costumes. L'ambiance é muito particular. Um mistério, de joia, de fatigue e de tensão. O carnaval não é apenas um momento de desfile. As escolas participam a um campeonato que brasa de milhões de réos. Os enjeis são enormes. A tarde, em algumas horas, a escola impératória vai se superar. Ela não tem direito a erro. Não há um tru entre as diferentes ailes. Não há um falso de porto-drapeau. Não há um char que se casse sob o poid das danseiras. Não há um clima no tempo da bateria. Não há um caixão no tempo da bateria. Não há um caixão na entrada ao boxe. Mais que os outros, o avenir é em jogo. A escola impératória Léopold Inens deve prouver que ela merece o título de double championne do carnaval. Titre que as televisões, as radios e as journais têm em dúvida. A escola impératória Léopold Inens deve prouver que ela merece. A escola impératória Léopold Inens deve prouver que ela merece. A escola impératória Léopold Inens deve, para se lançar na fausse. Bem poucos de supporters des escolas habituellement presentes na quadras e na rua, durante as repetições, serão no sambodrome para soutenir a performance dos sambistas. Eles serão, por exemplo, de uma televisão, a alguns quilômetros de lá. Os défilés passam em directo na noite, comentados à forma de um jogo de futebol. Pintos de Léopold Inens deve, semestre de portos en suspens. Em uma televisão e não acupa como o sambodrome Léopold Inens deve, em uma televisão em portada para a fronteira para o sambodrome. A轍 da primeira a na avenida, para se posar um primeiro box. Na segunda a uma televisão. A segunda a luta em portada, que e não deixe o sambo. A cumpa ele, que ela parcoura a avenida para novamente se rancar em um 2º box, perto do Jury. Ela será a última a rejeição da apodéose. Com os Puchador, é a única que resta no Sambodrome ao longo do desfile. Pronto de 90 minutos a cogido sem cesse, sem relágio, em uma chaleira étouffante. Portel desfile. Em menos de uma hora, a bateria de impératriz vai fielmente a avenida Marquês de Sapocai. Sourire tendu e fausse décontraction são sobre os visados. Todos não esperam mais uma coisa, a abertura das portas. Música E o arrastante, o brilho e o brilho e a velha É a nossa maior vez do mundo Vem ver a fazer com a casa, como quem eu sou A energia está, o brilho e a dor da natal Sou poder, a criação, a paz E ser uma emoção, tem o coração A energia está, o brilho e a dor da natal Sou poder, a energia está, o brilho e a paixão E ser uma emoção, tem o coração Vem ver poder, vem ver poder Vem ver, vem ser vida, a felicidade A outra visão, como a terra ação É só um sonho, é realidade Com o amor, a união, a união, o brilho e o brilho Música 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 Amém. 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 Amém.